É meu povo, bora que bora aqui do canal Cruzeiro Nostalgia pro nosso vídeo notícia desta sexta-feira, sempre te atualizando sobre as últimas e principais notícias do nosso Mauro de Minas. Tá aí, na ação, essa é a capa de mais um vídeo notícia, informações aí de última hora, importantíssimo para abordarmos a partir deste momento, tá? Vamos falar de Gabigol, porque o empresário do atleta falou ao programa Seleção Esporte TV nessa tarde e ontem à noite o Rodolfo Landim, né, presidente do Flamengo, falou a um programa, aliás, a um canal aqui no YouTube, né, do João Guilherme, ex-funcionário da Fox Sports e ESPN, e aí casou ali algumas declarações e o Gabigol, a gente pode dizer que tá meio que em tom de despedida lá do Flamengo, e aí, rapaziada, GE, Goal, eu vou trazer pra vocês aqui, já colocando o seguinte, é Cruzeiro ou Palmeiras o destino do Gabigol, tá? Bora falar sobre o Fernando Seabra, o Pedrinho Lourenço aí falou abertamente sobre o futuro do técnico do Cruzeiro e bora falar sobre o Bahia. Vocês acreditam, rapaziada, que o Bahia tá imitando o Cruzeiro em algo que... que vocês vão ficar perplexos quando vocês verem aqui no canal, tá? Podem acreditar. Bom, antes de mais nada, eu já peço pra vocês daquele jeito e encarecidamente pra deixar o likezão. Meta de 500 joinha. Estamos batendo todas as metas, tá? Todas, 100%. E eu acredito que a gente vai bater mais uma meta de likes aqui. Bora se inscrever, rumo aos 60 mil inscritos, próximo aí de batermos os 56 mil. Comenta e compartilha bastante também, se possível, os nossos conteúdos. Vamos lá, nação? Vamos fazer o seguinte? Todo vídeo agora, sempre que possível, vamos iniciar aqui atualizando vocês a respeito do número de sócios do Cruzeiro. O programa, o novo programa foi lançado ontem, e aqui a gente tem já uma atualização muito interessante. O Cruzeiro próximo de bater os 56 mil sócios. E eu vou ser ousado, tá? Eu acho que até domingão a gente pode tranquilamente bater os 60 mil, tá? E aí, consequentemente, o Cruzeiro vai ficar ali entre o sétimo, oitavo, o maior programa de sócios atualmente do futebol brasileiro. Vou trazer nos próximos vídeos um ranking pra vocês terem uma noção aí como é que está atualmente o panorama das outras equipes. Vamos lá, China Azul! Informação importante sobre o jogo do próximo domingo, né? Contra a equipe do Flamengo. A carga de ingressos para a torcida do Cruzeiro, ela foi zerada, tá? A torcida do Cruzeiro esgotou os ingressos para o setor visitante do jogo contra o Flamengo. E aí, consequentemente, vai aquela parte do Maracanã lá, né? Da torcida visitante vai estar abarrotada, como costumeiramente já acontece, né? Há algum tempo aí em jogos do Cruzeiro no Maracanã, principalmente contra a equipe do Flamengo. Vamos lá, nação! Agora eu vou trazer aqui pra vocês o Pedrinho. Pedrinho Lourenço, nosso presida, barra, dono da SAF do Cruzeiro, falando sobre o Fernando Seabra. Ele considerou uma entrevista nessas últimas horas à Rádio Tachaya e bora abordar aí, bora trazer pra vocês a declaração do Pedrinho a respeito do atual treinador do Cruzeiro. Muitas pessoas questionam o futuro do Seabra, é prestigiado, não é? Enfim, vamos ver o que o Pedrinho falou. Em relação ao treinador, o que você pode dizer aí? Teve um zum, zum, zum danada essa semana, do clube que podia aparecer, mas o Seabra vem fazendo um grande trabalho, né, Pedrinho? Pô, Paulo, o Seabra é um cara espetacular, fazendo um trabalho espetacular, tem todo o nosso apoio. Nós nunca pensamos em trazer outro técnico. E se um dia fosse fazer, nós é a primeira pessoa que nós ia falar com ele. Não sabemos de onde saiu essa notícia, mas ele tá tranquilo, sabe que nós estamos tranquilos com ele. Acreditamos mais no trabalho dele, é um rapaz novo, inteligente, tem umas ideias boas, e ele tá mais do que nunca bem firme conosco. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns por mais uma loja. Sabe quantas já de cabeça ou não? Ah, é mais de 300. Dá um abraço a todos. O Léo... Tá aí então, nação, informação então do Pedrinho, né, de certa forma, falando aí do quão ele tá gostando do trabalho atualmente do Fluminense no Seabra. Não pode ser diferente, né, nação? Seabra até aqui tá fazendo um trabalho muito interessante. Cruzeiro tá 100% em casa, nesse Brasileirão. Então, eu vou trazer uma estatística pra vocês, acreditem se quiser, se quiser. Vocês sabem que o ano passado o Fernando Seabra, ele comandou o Cruzeiro em alguns jogos ali, alguns jogos solo, e outros jogos, ele e Paulo Tuori, lembram? E se eu falar pra vocês que o Fernando Seabra, nesses jogos todos, todos, onde ele atuou, né, comandou o Cruzeiro em casa, ele está invicto. Vocês acreditam? O cara não teve uma derrota ainda, rapaziada? Isso mostra alguma coisa, né? Mostra um potencial. Não sei se o Fernando Seabra vai ter longa vida no Cruzeiro, e quando eu falo longa vida, não é agora, tá? Nas próximas semanas, nos próximos meses. Tô falando nos próximos anos, eu não sei, cara. Não tem bola de cristal. Mas o que eu sei é que ele é um cara promissor. E o Cruzeiro tá acreditando muito no potencial do Fernando Seabra, na minha opinião, acreditando de uma maneira bem, bem, bem positiva. Beleza? Vídeo é longa, Seabra. Se você ficar dois anos no Cruzeiro, significa que você tá fazendo coisas boas no maior de minhas. Vamos pra próxima notícia, nação. Agora eu quero trazer aqui pra vocês algo que quando eu ouvi, eu falei, ah, não, eu tenho que levar pra rapaziada do canal, porque eu já tinha visto a torcida do Fluminense fazer isso. Agora a torcida do Bahia, acreditem se quiser e vocês vão ver, a torcida do Bahia, junto com o elenco, né, estão imitando, copiando a comemoração viking do Cruzeiro, rapaziada. Olha só o que aconteceu no último jogo lá na Arena Fonte Nova, né, estágio do Bahia, após a vitória contra o Vasco da Gama. Tá aí, tem, assim, né, algumas coisas que são diferentes, mas posturado, a equipe posturada de frente pra torcida fazendo esse gesto aqui é idêntico, o que muda ali é a velocidade, né, porque ela se mantém igual o tempo todo. A gente tem ali uma aceleração do início pro final e aí que dá aquele impacto todo legal pra comemoração viking do Cruzeiro. Interessante, rapaziada. Eu acho que boas ideias estão aí pra serem copiadas, né, mas, pô, não pode escancarar também, já é o terceiro time que faz isso. Aliás, o segundo, né, tirando o Cruzeiro, e o Cruzeiro imitou lá da seleção da Islândia, na Euro, se não me engano, da 16, né, vocês não me ajudem se eu não tiver equivocado com o ano, mas eu acho que foi isso, né. Cruzeiro fez uma camisa em homenagem à Islândia, vocês vão se lembrar, inclusive ficou muito bonito na minha opinião, então teve uma certa ligação ali. E aí, rapaziada, passados um tempo, o Cruzeiro tomou pra ser essa comemoração, como todo mundo sabe, depois a torcida do Fluminense começou a fazer, só que faz bem menos, né, e agora, rapaziada, a torcida do Bahia começou a aprontar com essa daí, imitando, né. É imitação, não tem o que falar, tá. Mas é isso, comentem o que vocês acham, se vocês veem com bons olhos, ou veem com um certo ranço. Beleza? Vamos que vamos. Bora aqui pra nossa próxima notícia, e agora a gente encerra aqui o nosso vídeo, é, pra falar, ah, eu tenho que trazer um negócio aqui pra vocês rapidinho, antes de falar de Gabigol, tá. Deixa eu trazer na tela aqui, rapidinho, nação. É, esse aqui, nação, é o perfil oficial do Pedro Lourenço, tá. Acho legal trazer isso aqui no canal, pra vocês, é, seguirem ele lá no Instagram. E, pô, o cara tá com 13 mil seguidores, criou agora o perfil dele, ó. Essa postagem que é a única foi de agora, faz alguns minutos, aí vai fazer uma hora. Então, é algo bem recente, tá. E aqui no texto, você vê que ele repreende vermente aí, os outros perfis com o nome dele, dizendo que são perfis fakes, enfim. Então, é o SBH Pedro, esse é o perfil oficial do Pedro Lourenço, segue o homem lá, porque tá merecendo demais. Agora sim, agora a gente tem caminho livre aqui, pra gente poder falar de Gabigol. Vamos abordar esse assunto, nação celeste. Eu quero iniciar com vocês aqui, trazendo a informação do Vene Casagrande, tá. Porque não tem só a informação do Vene, tem mais coisas. O Vene Casagrande trouxe a seguinte informação, na manhã de hoje, ó. Cruzeiro vai forte em busca da contratação de Gabigol do Flamengo. Segundo dirigente do Clube Mineiro, Pedro Lourenço, que é o dono do Cruzeiro, gosta muito do atacante, entende que esse é o melhor momento para contratá-lo. O clube aguarda apenas o resultado do julgamento do jogador para avançar. Essa informação é do Vene Casagrande. Então, após isso, já rolou mais informações aí que eu preciso trazer pra vocês, tá. A outra informação, é a que vem do empresário, que conseguiu uma entrevista lá no programa Seleções Porta TV, do André Rizek. O empresário do jogador disse o seguinte, tá. É, abre aspas. Está muito claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na renovação dele. E por que ele disse isso? Porque, nos últimos dias, a diretoria do Flamengo apresentou uma proposta de renovação para o Gabigol. Até teve aumento salarial na proposta, só que foi de apenas um ano a duração do contrato. O Gabigol se viu muito ofendido, o empresário do Gabigol também. E aí, nas palavras do empresário do Gabigol, está muito claro que, consequentemente, devido a essa proposta, o Flamengo não quer renovar com o jogador. E após tudo isso, a jornalista Raíssa Simplício, do Goal, traz a informação que o Gabigol já está aberto a ouvir ofertas para deixar o Flamengo. E ela pontua, né? Aquilo que a gente já sabe. Cruzeiro e Palmeiras estão firmes na briga pelo atacante. O jogador entende que o time carioca não tem interesse em renovar o contrato, apesar de nova oferta. Essa que eu mencionei para vocês. Então, nação, vamos aguardar. Eu sei que o Pedrinho disse, nessas últimas horas, nessa mesma entrevista que eu trouxe a aspas do Seabra, que o Pedrinho fala do Seabra, o Pedrinho falou do ciclo de contratação, quem se encerrou, mas não vamos ter memória curta. Vamos lembrar que o Pedrinho, junto com o Matos, tentou trazer o Dudu numa situação de salário na casa dos 2 milhões e 400 mil reais, com 4 anos de contrato, podendo chegar a 5, oferecendo 5 milhões de dólares por Palmeiras, por essa contratação. Então, assim, se existir a possibilidade de uma... de uma... de algo bom no mercado que possa surgir, e o Gabigol é algo bom na visão da diretoria, não sou eu que estou dizendo, é o Pedrinho que diz isso. O Pedrinho, eu já trouxe no canal umas duas semanas, disse nominalmente que ele gosta muito do Gabigol e do Filipe Coutinho, e que, pô, seria um sonho vê-lo jogando no Cruzeiro. É o que o Pedrinho disse na minha entrevista, lá no Esporte Espetacular, repito, há umas duas semanas. Então, se surgir uma boa oportunidade de mercado, o Cruzeiro vai atacar. O Cruzeiro pode até ficar um pouco mais quieto agora, não enxergar mais tanta necessidade em contratar, mas surgindo, pode ter certeza que vai ter bote, tá? E o Gabigol pode ser esse bote. Agora, se você acha uma boa ou não, comenta, deixa a sua opinião. E se chegou até aqui, deixa o likezão também. A qualquer momento nós voltamos com mais notícias, mais informações, a partir daqui eu só posso lhe desejar uma ótima continuação de sexta, de final de semana. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima. Eu fui. Tchau! Tchau!